Olá, queridos ouvintes, eu sou a Clara Monte e a partir de agora você fica com mais uma edição do Boletim UESP. E eu sou Roger Cunha e convido todos vocês a nos acompanhar com um resumo do que teve de melhor na Universidade Estadual do Piauí essa semana. Sejam todos bem-vindos, o Boletim UESP está no ar. A partir de agora você fica com o Boletim UESP. Aluna de Direito passa para intercâmbio na Flórida. Formação em Estomaterapia na UESP celebra novos profissionais na enfermagem. Curso de Extensão capacita educadores para a inclusão de crianças com baixa visão. Projeto TC, aplicativo inovador na prevenção ao tabagismo. Arraiada Unate, uma noite de alegria e confraternização na UESP. E mais, a UESP recebe seis selos de qualidade da OAB Recomenda. Boletim UESP, o seu informativo semanal da Universidade Estadual do Piauí. Bruna Galiza, aluna do curso de Direito da UESP Campus Clóvis Moura, fará um mês de intercâmbio na Flórida Atlantis University. De acordo com a aluna, a vontade de realizar um curso no exterior surgiu após o início do seu curso de Direito aqui na UESP. Para ela, essa é uma oportunidade de ter aulas de inglês em nível avançado e obter um certificado de proficiência no idioma, enriquecendo seu currículo. O diretor de coordenação de relações internacionais, o CRI, Orlando Berti, falou sobre a importância de manter um alto índice de rendimento acadêmico, principalmente para essas oportunidades de intercâmbio, tanto na América do Norte quanto na Europa, onde eles consideram os coeficientes e as cartas de recomendação os mais relevantes. Vamos ouvir. É super importante sempre o alunado ter um índice de rendimento acadêmico, principalmente para intercâmbios, tanto na América do Norte quanto na Europa, em que os coeficientes e as cartas de recomendação são os que são mais contados. Então, ter um bom rendimento é uma das portas de entrada para a escolha. Inclusive, vários intercâmbios só aceitam quem tem um índice de rendimento alto, que é o que eles chamam alunos de destaque, justamente por conta da participação em pesquisa, em ensino e também tendo boas notas. Então, se você está interessado em fazer intercâmbio, a manutenção desse índice de rendimento sempre é importante, porque é importante não só para você ser escolhido, mas também para poder gozar de boas bolsas, de boas oportunidades. E a gente sempre está à disposição no nosso setor para poder intercambiar esse tipo de material. Se o alunado tiver dúvida, é só nos procurar, enviar pelo e-mail cri.usp.br. A Universidade Estadual do Piauí celebrou a formação de duas turmas de pós-graduação em estomaterapia, um evento marcante para a enfermagem local, com 46 novos especialistas prontos para ingressar no mercado de trabalho. O curso de pós-graduação em estomaterapia na UESP é reconhecido pela sua base científica robusta e pela acreditação pelo Conselho Mundial de Estomaterapia, sendo o único curso acreditado no Piauí. A coordenadora e professora Sandra Marina avalia o impacto do curso na carreira dos formandos e na sociedade. Vamos ouvi-la! Assim, coordenar um curso desse em responsabilidade enorme é bastante cansativo, mas extremamente prazeroso, porque você vê o resultado na sociedade. Então não é um curso que é só mais um, é um curso que você vê que a sociedade melhorou, que você melhorou o arrendimento das pessoas nas áreas, principalmente, que tem mais impacto, nas áreas de feridas, que é o que a gente tem um número maior de pessoas necessitadas, mas também com impacto na incontinência das estomias, tanto é que o ano passado a gente ganhou o prêmio de primeiro lugar no Congresso Latino-Americano com o trabalho realizado com as estomias. A UESP Campus Josefina Demes, em Floriano, está promovendo um curso de extensão intitulado Recursos Pedagógicos Utilizados com Crianças de Baixa Visão. O projeto, iniciado em abril e com término previsto para agosto, tem como objetivo capacitar tanto os acadêmicos do curso de pedagogia, quanto membros da comunidade externa, proporcionando uma formação específica para lidar com as necessidades educacionais de crianças com baixa visão. Com a carga horária de 60 horas, o curso é coordenado pelas professoras Maria Goretti da Silva Souza e Ana Maria da Silva Andrade. A iniciativa busca não apenas introduzir os participantes aos recursos pedagógicos adaptados para os estudantes com baixa visão, mas também promover reflexões sobre as implicações pedagógicas dessa condição visual. Além disso, os participantes são incentivados a elaborar e construir materiais inclusivos que possam efetivamente melhorar a qualidade do ensino para estes alunos. O curso adota a modalidade de ensino à distância, EAD, utilizando até grupos de WhatsApp para facilitar a comunicação e o compartilhamento de materiais. O projeto TC é uma iniciativa inovadora que se destacou em um edital nacional destinado ao financiamento de projetos de prevenção ao tabagismo. Surgido da ideia de criar um aplicativo baseado em games, o TC tem como público-alvo os povos indígenas e as comunidades quilombolas. Realizado pela UESP, GENDAC e 9 Faculdade 7, o TC tem como objetivo estimular práticas de autocuidado em saúde e implementar medidas de controle e prevenção do tabaco em comunidades tradicionais. Essa missão será alcançada através de uma experiência educativa e inovadora proporcionada pelo aplicativo TC. O professor e coordenador Vinícius Oliveira explica como funcionará o aplicativo TC. Vamos ouvi-lo. Ele nasce numa perspectiva de trabalhar com gamificação. Então nós vamos ter quizzes, desafios, e a ideia é que nós tenhamos um ranking. E a partir desse ranking e do acompanhamento desse ranking, nós queremos que os jovens envolvidos, eles criem essa cultura mesmo que já é nossa, do ser humano, da disputa. E ao final nós queremos montar alguns kits e os vencedores vão estar ganhando kits eco-bags com a marca do nosso projeto para que a gente deixe registrado para a nossa sociedade como a UESP é capaz de interferir, de produzir bons resultados e de impactar a nossa sociedade de modo geral. E celebrando o mês mais nordestino do ano, a quadra da UESP, Campus Toquato Neto, se transformou em um verdadeiro cenário de festa junina com a realização do Arraia da UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade. E quem dá mais detalhes desse evento é a repórter Giovanna Andrade. O evento foi animadíssimo, Clara, reunindo em média 350 participantes, incluindo alunos, professores e familiares. Foi uma noite repleta de atrações artísticas, quadrilhas e muito forró. Eu conversei com o coordenador da UNAT, o professor Moisés Mendes, que explicou como ocorreu a programação. Iniciamos com a apresentação do nosso coral, o coral de idosos, cantando músicas regionais. Na sequência tivemos a apresentação do NUT, alunas do NUT, que é o Núcleo de Atividade Física. Na sequência teve a apresentação do Corpo de Dança da UESP, que é ligado ao curso de Educação Física, onde ela apresentou duas coreografias regionais, incluindo o Cavalo Piancó. Daí tivemos início, dando prosseguimento com todas as coreografias montadas por todas as turmas da UNAT. É isso. O Arraiá da UNAT não foi apenas uma festa, mas um verdadeiro encontro de gerações e cultura, onde a alegria e a descontração marcaram a noite. Eu volto com vocês. A Universidade Estadual do Piauí se destacou nacionalmente ao receber seis selos de qualidade da OAB Recomenda para os cursos de Direito. A cerimônia de entrega ocorreu em Brasília, destacando as instituições que sobressairam na educação jurídica. Os cursos de Direito da UESP que receberam o selo de qualidade são dos campi Poeta Torquato Neto, em Teresina, professor Barros Araújo Picos, professor Alexandre Alves de Oliveira Parnaíba, doutora Josefina Demes, em Floriano, professor Antônio Giovanni Alves de Souza Peripiri e campus Deputado Jesualdo Cavalcante, em Corrente. O reitor, professor doutor Evandro Alberto, destacou que entre os 1.900 cursos de Direito existentes no Brasil, apenas 198 foram premiados. Vamos ouvir. No país, nós temos um total de 1.900 cursos de Direito. Desse total, 198 receberam aqui o selo Recomenda da OAB, o selo de qualidade da Ordem dos Advogados do Brasil. E desse total, professor Alves, para se ter uma ideia, no Piauí, oito selos, seis da Universidade Estadual. Então, veja só, 10% consegue esse selo de qualidade, que mostra realmente a qualidade dos cursos no país. E a UESP com essa grande representatividade. Muito bom, né, Alci? Muito bom. Então, revela aí todo o empenho da nossa administração superior, de cada coordenador, de cada diretor de centro, na realização de um curso de uma educação pública de qualidade que avança mais e mais. Vamos em frente. E por hoje, nosso programa vai ficando por aqui. Este programa é uma produção da Assessoria de Comunicação da UESP, sob apresentação de Clara Monte e Roger Cunha, e edição de Marcelo Ferreira. Você pode conferir mais informações sobre o que acontece na universidade no site usp.br ou em nossas redes sociais. Desejamos um ótimo final de semana a você, e até o próximo com mais um Boletim UESP.